Música Maravilha, eu adoro andar de bicicleta, é tão bom, tão maravilhoso, eita, cuidado, uhuuu Nossa, calma aí, eu tava pensando numa coisa, o dia das crianças está chegando O que será que a mamãe vai dar pra mim e pra minha irmã, porque até agora ela não perguntou nada E aí meninas, o que vocês vão querer dizer? Gabi, acabei de lembrar O dia das crianças tá chegando, né? Tava pensando nisso agora, até agora a mamãe não disse o que a gente quer de presente Né, porque talvez ela não lembrou Ai, será que ela não vai comprar? Será que ela não considera mais a gente criança? Não, a gente é muito bem criança É, a gente ainda não fez 12 anos, então a gente ainda é tecnicamente uma criança Exatamente Nossa, eu acho que eu vou tentar jogar umas indiretinhas, sabe? Pra ver se a mamãe esqueceu Ou se na verdade ela só tá fazendo uma surpresa pra gente Por isso que ela não comentou Algum desses dois deve ser, né, Manu? Ai, ai, mas vamos continuar nos divertindo aqui com essa bicicleta maravilhosa Eu adoro passear com a bicicleta, é tão bom porque o nosso bairro nunca passa carro, é bem difícil E hoje que é feriado? Hum, meu Deus, não vai ter nenhuma alma viva aqui Ai, que maravilha É meu hobby favorito é andar de bicicleta Será que tem um trabalho que é ficar só pedalando, Manu? Ah, não sei, pode ter É, depois a gente pergunta pra mamãe Ou a gente procura no computador, né, ver na internet É, pesquisar no Google Hum, hum, verdade Ai, ai, eu acho que eu vou fazer isso agora Vou lá rapidinho Vai lá e me fale Tá bom, eu já volto Onde será que tá meu tablet? Ah, tá aqui Hum, deixa eu ver aqui Ué, pelo que eu tô vendo aqui, eu não tô achando nada na internet Ah, Fê, eu acho que esse trabalho não existe Onde você fica só pedalando o dia inteiro e ganha dinheiro por fazer isso Né Meu Deus, eu tive uma ideia brilhante pro dia das crianças Se a mamãe não fazer nada, não dar nenhum presentinho, nada Que tal eu e a minha irmã fazer uma festinha aqui em casa? Nossa, eu vou perguntar pra Manu agora Manu, tive uma ideia Ah, Manu, vem aqui com a sua bicicleta, rapidão Tá bom, tô indo Olha, Manu, eu tive uma ideia brilhante Qual? Se a mamãe não nos der nada amanhã, no dia das crianças Que tal a gente fazer uma festinha? A gente pergunta pra ela Meu Deus E aí a gente chama nossos primos, nossas primas Nossos amigos, nossas amigas Aham Porque a gente é criança, né Sim E aí aqui pode ter pula-pula, brinquedos, arminhas De brinquedo também, ou aquelas de gel, né Que tem agora Aham Nossa, vai ser muito legal, Manu Muito Mas, é claro É claro, a gente tem que perguntar pra mamãe, né Se ela vai deixar Eu tenho certeza que a mamãe vai deixar Ai, eu tô tão ansiosa Vai ter algodão doce Biscoito, salgadinho Vai ter muitas coisas Nossa, vai ter Nossa, meu Deus, vai ter Cachorro quente daqueles mini Hum, que delícia Tô ansiosa pra amanhã Também Cadê a mamãe, hein? Será que ela tá no banho? Eu acho que sim Mãe Oi, querida Tava no banheiro Ah, entendi Mãe, então Eu e a Manu A gente teve uma ideia Cê sabe que amanhã é dia das crianças, né É, eu sei, meninas Amanhã é dia das crianças Vocês vão querer presente? Ah, mãe A gente queria sim Só que a gente teve uma ideia melhor Amanhã Pra gente não deixar passar em branco Que é dia das crianças Que tal Eu e a Manu e você Organizar uma festinha Aqui em casa mesmo Ai a gente pode chamar nossos primos Nossa família inteira Eu e a Manu A gente chama nossos amigos também Pra aproveitar o dia das crianças A gente compra bastante guluzemas Compra brinquedos E se diverte Entendeu? Porque é bom eternizar O nosso momento criança Sim, concordo E mesmo que você já é uma adulta, mãe Mas existe uma criança interior Dentro de você Então é bom, né Menina Minha filha Você não acha que tá muito em cima da hora? Ah, mãe Talvez seja um pouquinho, né Em cima da hora Mas assim A maioria das coisas a gente tem aqui em casa Sobre festas Porque a gente sempre tá fazendo alguma festinha Algum aniversário Concordo Concordo Então assim, mãe Balão Essas coisinhas Sabe De luzes A gente tem tudo aqui Só as guluzemas que não Ai você podia comprar já Já encomendar pra amanhã Olha Eu vou ver Tá bom certinho O pedido das guluzemas Tá bom, mãe Tenta encomendar Pra amanhã chegar bem cedinho Entendeu? Pra dar tempo do pessoal chegar Ai já teve várias guluzemas Várias coisas pra comer Porque a nossa família é bem pontual Eles chegam na hora que é combinado E aí mãe Que horário pode ser mais ou menos? Que eu já tô ansiosa Já tenho que pensar em tudo Sim, eu também Uhum Aí fica das duas até as sete Na verdade vocês decidem o horário que vocês vão escolher, tá bom? Mas ó Eu vou lá ver Porque eu não posso ver tarde Se não fecha Tá bom, mãe Vocês decidam tudo Decide já Uhum Olha Vai ser as duas então Aí O horário de ir embora O povo decide, né Né Acho que umas sete, oito da noite Eles já vão estar querendo ir embora Porque vão estar cansados, tadinhos É Nossa, Monu A gente teve a melhor ideia Ainda bem que a mamãe deixou Ele é a ideia mesmo Uhum Quer dizer Eu, no caso, tive a melhor ideia, né Nós Eu, né Eu que te falei Tá bom, a gente Tudo bem, tudo bem Mas ó A gente tem que começar a organizar as coisinhas Sim Porque assim A festa Eu sei que a mamãe vai ajudar Mas a festa é nossa A gente que tem que decidir tudo É, nós que tem que decidir Uhum Tem que estar bem a nossa cara, viu? Exatamente Tá Coloquei alguns carrinhos aqui também Vai ter mais brinquedos Os culozemas Tá ficando uma delícia, hein Nossa Que maravilha Hum Esse cheirinho Ai, já tô com vontade de comer, hein, Manu Hum Hum Até eu, menina Tô muito ansiosa Não é pra comer tudo, não, hein Lógico que não, né A gente tem que colocar mais balão Tá Aí as luzes Ótimo Mamãe Mamãe disse que tá pegando mais luzes lá, né Vamos ver Hum Eu tô tão ansiosa Essa festa do dia das crianças promete Hum Mãe Você acha que combina deixar essas caixas aqui? Essas duas caixas de pizza? O que que você acha? Hum Acho que sim Combina Ótimo Aí eu vou colocar algumas no balcão Eu tô cuidando aqui das coisinhas Tô decorando Ó, Manu Você não comeu nada Que bom Não Saí Ó, aguenta, tá Espera nossos primos chegar Pra gente comer tudo E os nossos amigos também Hum Hum Que delícia esse cheirinho bom Mãe É Então As outras encomendas Os Os salgados O resto das coisas Já tá chegando Tô ansiosa Relaxa, Gabi E a festa vai ser só lá tarde É, né, mãe Só vai ser duas da tarde, né Então eu tenho que relaxar um pouquinho Eu não posso ficar demorando E ficar tão ansiosa assim Ai, ai É, Manu Eu tô tão ansiosa Mas eu esqueço que a festa Só vai ser duas da tarde Menina É, mas calma Logo, logo Não vai estar curtindo isso daqui Hum Tá tudo tão gostoso E você sabia que tem mais coisas chegando? Não vai ser só isso? Tem mais coisas? Sim, menina A mamãe encomendou mais É porque assim Não vai vir só nossos primos Nossos primos não é tanto Primos, né Que a gente tem Sim Vai vir nossos amigos também Que confirmou presença Então por isso que vai ter muita criança Uau Uau Hum A gente poderia fazer alguma coisa no cabelo, né Verdade Que nem tão fazendo na escola O dia do cabelo maluco Sim Nossa, é mesmo A gente podia Depois a gente pede pra mamãe Se ela tiver um tempinho Pra ela fazer Isso Ou eu tento fazer também Eu não sei Ai, quer saber? É, depois eu volto, tá? Aqui Eu preciso ver meu look Ai, nossa Daqui uma hora? Só? Duas horas? Não sei Eu tenho que ver o horário E eu vou ver, né? O que que o pessoal vai estar vestindo Pra mim vestir também Hum, deixa eu procurar algumas ideias aqui na internet Sobre cabelo maluco Porque eu tenho tinta Tenho várias coisas de escola Será que eu posso passar no cabelo? Ai, eu não sei Eu vou perguntar tudo pra mamãe Aff, só porque eu queria fazer mais coisa no meu cabelo Mas a mamãe não deixou Ela falou que só a tinta já deixava o cabelo maluco Ai eu peguei esse fone e coloquei É, não faz muito a estética do meu look usar esse fone? Não, mas pro meu cabelo ficar mais maluco do que ele já tá Eu preciso desse fone, então coloquei Estou prontíssima A festa já tá começando a acontecer Eu escutei um dos meus primos Ele já chega Meu Deus, Manu Seu ficou muito legal Eu amei Ficou bem maluco O meu é uma casquinha de sorvete Ficou incrível, Manu Você também tá bem doido Eu queria fazer mais coisa Mas a mamãe não deixou Aff, fazer o que? Mãe Oi, oi Mãe, vai se arrumar, Manu É, já vai se arrumar Porque daqui a pouco o pessoal vai chegar Você mesmo disse isso Ou você só falou pra gente parar de enrolar Meninas, agora eu preciso me arrumar Tá com meus primos Vai tá todo mundo lá O César parece que tá bonitinha É, mãe É o que a gente tá dizendo Vai logo Se arruma Faz algo bem doido aí no cabelo também Tá bom Será que a mamãe vai querer fazer algo doido no cabelo? Não sei Provavelmente não É Ai, ai, vamos ver Se ela não quiser, tudo bem também Porque ela já fez tanta coisa aqui da festa É, nossa Uhum Essa festa tá maravilhosa Eu só quero comer tudo logo Oi, oi Cheguei Oi, amiga E aí Bora dançar Se divertir Uhum Vamos Porque hoje é dia das crianças E hoje a gente tem que comemorar Comer vários docinhos Sim Sim Vocês tem que comer Sim, curte muito É verdade, né mãe Obrigada, viu Por fazer essa festa Essa festa tá incrível Tá divertida É o melhor dia das crianças Então eu te passei muito, muito legal Aham E como Olha, depois a gente tem várias brincadeiras pra fazer também Vários lugares Entendeu? Lá fora também tem várias brincadeiras que a gente vai fazer Do salto Do... Do... Ah, esqueci o nome Só vamos curtir Do salto? Que salto? Vocês vão ver É muito legal Ah, já sei Já sei É... Aquele lá Eu vou comer Sacola Isso Deve ser esse, né Aquele lá É desafio da sacola É, alguma coisa assim É muito legal esse desafio Muito Né? Maravilhoso Você tem que fazer uma corrida muito gigante Aí quem ganhar Aí se vencer Aí a nossa mãe pode dar alguma coisa Tipo um brinquedo É mesmo, né? Nossa, vai ser muito legal Muito Uhul Vamos curtir Uhul Vou até pegar alguma coisinha aqui Hum, vou pegar esse sorvete aqui de bolo Que é o melhor que temos Uhul Cuidado Meu Deus, menina Ai, não Não tem como subir aí se tem duas É mesmo, eu vou sair Uhul Ó, vai eu primeiro e depois vai você, tá? Uhul Tá bom Tudo bem Aê Uhul Tô amando Vamos lá fora Lá tem mais espaço pra isso Ai, ai Do que aqui Aqui não tem espaço nenhum É porque tem muita coisa Uhul Agora sim Uhul Toma cuidado Não quero ir muito longe, não Tá bom Olha aqui que legal que tem como fazer Hã? Fica aí, menopulha Ui Meu Deus Ai Ai Tá caindo Tá indo aí, te buscar Nossa, não gostei Gostou sim Não gostei não Não gostei não Alô, meus bracinhos e meu bumbum Não gostei Calma aí que eu vou fazer você ir mais rápido Não quero Quer sim Não quer Quer 3, 2, 1 e já Uhul Ai Não, calma Nossa Doeu meu rosto Não gostei não Uhul Nossa, a gente tem que fazer isso com a nossa amiga É muito legal A nossa amiga vai amar, menina Vai, e como? Vamos lá buscar ela Vamos Uhul É o melhor dia das crianças Toma cuidado, hein Ai, meu Deus do céu Vocês estão preparadas? Sim Ter certeza? Sim Absoluta? Sim 3, 2, 1 e já Uhul Ai Não, calma É, não foi tão longe Calma, calma 3, 2, 1 e já Uhul Ai Meu rosto Calma Calma Calma, menina Meu Deus Manu Você sabe o que você tá fazendo, Manu? O jeito certo de tacar Ai, ai meu Deus Ai, tá me dando ânsia Eu acho que 3, 2, 1 e já Ai, ai meu Deus Que legal Gostei de escorregar aqui Foi da hora Foi mesmo, né? Foi muito legal, né meninas? Isso é muito bom É tão divertido A rota desceu com o ar sentada Melhor ainda Aham, eu gostei Eu não caí em nenhum momento Foi legal Foi Nossa, eu tenho um lugar ótimo pra gente ir Mas a gente tem que ir com a mamãe Porque a gente não pode ir sozinha Onde é? Calma, eu vou te mostrar É incrível Mas ó Eu não sei se vocês têm medo, né? Talvez Ah, já até sei o que Já sabe? Uhum Então tá bom Meninas, não é muito perigoso pra ir? Principalmente vocês que nunca foram? Ai mãe Vamos Vai ser muito legal Entendeu? Imagina a gente voando assim no alto Vai ser incrível Olha, se alguma das meninas ficar com medo Tudo bem Eu vou no lugar delas, entendeu? Apesar que a Manu é meio doidinha Eu acho que ela não vai desistir tão fácil assim Não Oxe Eu desisti Isso aí é pros fracos Olha Eu também não vou desistir Porque eu nunca fui Nunca andei E vai ser muito legal Vamos tia Por favor Vamos mãe A gente não pode ir sozinha Porque a gente é criança Acho que a gente não tem permissão Eu vou Eba Então vamos Pega lá o carro Ó meninas Eu vou ficar aqui Porque eu tenho muito medo de altura Mas vocês vão E arrasem, viu? Tomem cuidado Tá bom, mãe Quem vai primeiro Vai lá, Manu Uhul Faz a boa Meu Deus Que legal Parece ser tão divertido E aí Quem é que vai de nós duas agora? Pode ser eu Pode ser você? Vai lá, então Uhul Meu Deus É meu momento Chegou É minha hora Aê Nossa Que legal Isso é muito divertido Nossa Eu consigo ver Burkhaven inteiro daqui Nossa Burkhaven não é tão grande Como eu achava É uma cidade bem pequena, né? Olha Meu Deus Que legal Meninas A gente vai parar onde? Não sei Vamos voltar lá Voltar? Tá bom Vamos voltar então Ai, que legal Que bonito esse lugar É tão incrível Aê Meninas Finalmente Foi legal Ou vocês ficaram com muito medo? Ai, mãe Eu confesso que eu tava muito ansiosa Foi muito legal Ah, a gente nem ficou Mas Eu fiquei um pouquinho com medo, né, mãe? Mas foi tão divertido Nossa, pessoal Foi muito legal, né? Foi Foi muito legal mesmo A gente tem que fazer isso mais vezes No próximo ano A gente Sei lá Faz até uma viagem Imagina Nossa Ia ser demais Eu ia amar Eu comi muito Aproveitei muito Mas eu acho que já tá na hora de eu ir Minha mãe disse que eu não posso ficar muito tempo, não Porque eu ainda tenho que limpar a casa Cês acreditam? Eu acordei tão tarde Ai, ai Ai, mas hoje é dia das crianças, né? Você deveria ficar mais tempo pra aproveitar É, isso é verdade Só que depois eu não vou fazer nada o dia inteiro, entendeu? Eu quero já fazer logo tudo agora Pra ficar um tempão descansando É, realmente Tá certa Vendo meus filminhos É, você tá certa mesmo Então vai lá Tchau, tchau Tchau, tchau Meninas Foi muito legal Beijo Tchau, tia Tchau, tchau Tchau Ai, meu Deus Ela é muito legal Eu adorei Nossa, hoje foi muito divertido, né, Manu? O que você achou? Ai, hoje a gente se divertiu bastante Sabe qual é o bom da parte da festa? Quando a gente faz aqui em casa? Sim Porque sobra coisas Ai, essas coisas tudo ficam dentro da geladeira Tipo pizza, hambúrguer, doce, salgadinho e muitas coisas Do dia seguinte, hum, é uma delícia Nham, nham Maravilha Eu já tô esperando esse momento chegar Meninas Vocês gostaram da festa que eu planejei? Que eu preparei tudinho? Hum Não é uma festona, mas é bem legal Hum, é, mãe Não foi um festão nossa Onde a gente alugou tudo Teve que arruagem Não Claro que não, né? Mas assim, mãe Foi feito com muito amor e muito carinho E a gente gostou muito Foi bem divertido Olha, mãe Eu vou te dizer uma coisa Pode ter certeza que a Alice amanhã Vai ficar falando Nossa Nossa, vocês nem me convidaram Pelo visto a festa foi péssima Mas, sinceramente Eu e a Manu não vamos estar nem aí A gente não convidou ela Porque ela é falsa Ela fica falando mal de todo mundo Oxe, imagina A gente convida ela Ela fica falando mal da gente Não ia ser legal, né, Manu? É, ai Pelo amor de Deus Ainda bem que a gente entrou nesse consenso Nós duas É claro Uhum Meninas, ainda bem que vocês não me ligam Pra opinião de ninguém Principalmente essa Alice É, mãe Porque você já sabe o jeito que ela é, né? Mas, ó É melhor a gente arrumar as coisas Ai, mãe Eu tô com tanta preguiça A gente pode arrumar depois? A gente tá com tanta preguiça Eu principalmente Ó, meninas Vocês vão limpar também Porque depois eu vou ter que limpar tudo sozinha Ai, mãe Nossa, deixa a gente descansar pelo menos uns 5 minutinhos Nossa Que maldosa Tudo bem Eu vou continuar Eu vou pegar os balões Ai, ai Os balões são os mais fáceis Eu pego e estouro todos Jogo no lixo e acabou Gente, esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece do seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para deixar o nosso vídeo Então foi isso Um beijo e tchau Tchau Tchauzinho Gente, beijos Beijo